É conhecido no bairro da Cruz Vermelha como o rapper Plutónio Ficou ferido no membro inferior esquerdo e teve de ser assistido no hospital de Cascares Nem por pé partido eu chego em casa antes da estrada madrugada Ouvias tão confuso, já altero o casado, eu tenho três moradas Eu tive três amantes, mas ainda estou com a mesma namorada No doce eu passo, estou com o bico, porque a zona está explicada Seis anos, a cabeça, a dezenove, eu perei a devidada E no dia do julgamento ela disse, puto, não se passa nada Vem beijar, a tua doma ainda lhe deixa uva dourada Rato tu gata a evoluir, mas não se passa nada Gira o disco e to com o mesmo tema, cinco estrelas no meu emblema Duque a microfone por algemas, estou na rua comemos problemas Vou matar e tu ficas com a gema, mais ação que filmes e cinema Toda a gente até a alfice arena, gira o disco e to com o mesmo tema Passei um mau pecado na infância e agora não se passa nada Eu e ela estamos envolvidos, mas não se passa nada E quando as gente passa, dizem o que é que se passa, não se passa nada Moço passa na rádio, está limpando a face e não se passa nada Seu diguere, seu juro, ninguém quer saber Jongo do mar, sabão dele, matar ou morrer Fiole, teto, mocha, não quer saber Queijo monee, não se passa, queijo monee Passei a madrugada na esquadra, mas não se passa nada Rusga no cupico, mas tranquilo, nigga, não se passa nada Passei a madrugada na esquadra, mas não se passa nada Levei uns quantos dias, mas estou vivo porque não se passa nada 10 quilos no cupico, meia hora, nigga Sem caviar no prato, com lama nos sapagos Cristina, lei da salva, mas não sou bicho do mato Vim do anonimato, não sou de ir em boatos Filho dos meus irmãos, o meu pai só deixou de prato O meu silêncio é caro, curto falar é barato O tempo que nunca para, eu paro, confio no meu quarto Estou sempre ao pé da 9 e pelo menos um quarto Quando eu foder a tudo ao refe, vai deixar-me o lado Maniga, eu sou da cruz e não é pelo crucifixo Antes do 9, 6 eu tinha as contas no meu fixo Tem muita cara nova nesse game que eu nem fixo Quando eu falo de rap, eu imploro um minuto fixo Agora somos muitos, eram poucos no início Antes do final da história, muitos trocaram princípios Mudei a minha história para o meu ponto de benefício Sangue, lágrimas, suor, sempre vindo ao sacrifício Não fiques assustado, porque isto é só a entrada Almoço a jantarada, põe-la gostar para a entrada Nunca fui de sair muito, tínhamos bifes à entrada Mas ao palá da palma, agora ganham 5 dias à entrada Se o dinheiro é, se o juro, ninguém quer saber Nenhum do mar, só vão até matar ou morrer Que o leite das orgulhas, eu não quero saber O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Vou ser um mal passado, nem para que agora não faça nada O meu nome de Janeiro vai ver isto e vai se quingar de nós Eu disse já, se acontecer alguma coisa, foi janerto que eu fiz as carancas Eles vão se quingar de nós, eles vão ver isto Vão-nos apanhar nas bolhas e vai-se-te a dobrar Eu disse uma fonte que você estava a fazer isto, eu não lhe vi nada, não sei o que O que é que eu vou fazer, eu não lhe vi nada, não sei o que é que eu vou fazer Não é a primeira vez que por aqui se assistem a rixas No ano passado, um homem foi morto em pleno bairro da Cruz Vermelha Outro ajuste de contas poderá ter estado na origem dos incidentes da madrugada desta segunda-feira O bairro da Cruz Vermelha é um dos locais mais problemáticos da área da Grande Lisboa